Fala galera do YouTube, beleza? Bom, que é o Roger e eu tô aqui pra dizer que estamos muito perto de 50 inscritos É, está bem perto mesmo E, pra lembrar, no total de visualizações, eu tenho 500 visualizações Que é bastante até E, estou planejando futuros séries, mas as vezes eu não sei o que já vai Então, recomendem nos comentários qual jogo que vocês querem que eu grave Quem sabe, vire até série Mas as vezes é só jogando uma vez, mas quem sabe, vire até série E, acho melhor que não manda um jogo pago, por favor, não Porque, assim, não é melhor comprar, não Então, recomendo em jogos de graça, que pode ser joga na internet Eu posso baixar mesmo Que eu possa fazer série E eu tô planejando fazer Estou planejando fazer algumas séries Tipo, Super Mario Bros. X, porque é um... é um jogo legal e infamante Muito legal E, é só um exemplo Um pequeno exemplo Então, tá muito perto de 50 inscritos Então, se inscreva É de graça, não custa nada Então, dê like E, obrigado por assistir até aqui E, falou E, falou E, falou E, falou